Fala galera, tudo bom? Eu sou o PS Renan, sejam bem-vindos ao quarto episódio da nossa série. E eu recebi algumas sugestões, algumas dicas para a nossa casinha. Primeiramente, me falaram para aumentar um pouco o teto da casa e colocar um lustre, e eu acho que eu vou fazer isso. Só que como a nossa casa tem seis blocos aqui de largura, eu vou deixar ela com sete para ficar o número ímpar, e assim a gente coloca o lustre bem no meio da sala ali, sei lá. Segundo, aqueles pontos escuros aqui em volta, me falaram para colocar um bloco inteiro, acho que vai ficar legal, vamos testar com esse tronco aqui. Ih, peraí, eu quero colocar em direção ao bloco de lá. E aí, o que vocês acham? Acho que assim vai ficar legal, hein? Eu vou tirar esse teto aqui, né? Aumentar ele. E, bom, eu acabei de entrar no jogo e já tem atualização nova de novo. Eles atualizaram o jogo mais uma vez, modificaram um item que eu acabei nem mostrando para vocês ainda, o banner. E os coelhinhos agora tem um rabinho. Deixa eu ver se dá para ver ele. Ih, não vai dar para que ele... E agora eles fazem som também, só que é o som quando eles se machucam. Ah, coitado aqui do Rock, dá. E quando eles morrem, vamos tentar, vamos matar um, só para... Pela ciência, peraí. Ah, puta dó, mano. Não dá coragem de matar esses coelhinhos. Muito bonitinho. Bom, então primeiramente eu vou fazer aqui, eu acho que... Não vou ficar gravando também, né? Vou... Vou dar um pouco essas árvores aqui da frente. Pegar mais... Opa! Ué? Não tem zumbi aí. Deve estar protegido pela sombra da árvore. Bom, então eu vou pegar mais madeira. Vou fazer essas modificações aí que me sugeriram. E depois a gente vai dar uma volta lá na nossa base antiga lá. Porque eu tenho que pegar os equipamentos e a picareira de diamante e tal. E a gente vai descer na caverna para pegar um pouco de obsidian. E aí... Hora que eu estiver indo para lá, a gente volta. Bom, então vamos começar aqui por fora. Acabei de aumentar ela mais um pouquinho. Então agora o número é ímpar. Coloquei mais uma janelinha. Ah... Tá caindo muda de árvore ainda porque eu acabei de... É... Desmatar um pouquinho aqui a florecinha. Olha só que da hora. Nosso trigo já cresceu, ó. Quando ele tá marronzinho assim em cima, quer dizer que a gente já pode pegar ele. Já vou pegar rapidinho. Ah... Aqui eu coloquei duas janelinhas. E olha o lustre, que legal. Eu não sei se ele fica melhor assim ou desse jeito aqui, ó. Quer ver? Que jeito que vocês acham? Eu prefiro desse jeito. Acho que foi mais legalzinho. Parece mais cheio. E em volta aqui, olha só. Eu coloquei aqui o pedaço de tronco, né. Ficou bem legal e a casa parece que é mais autona agora. Aqui no quarto eu tava começando a fazer... Eu abaixei o teto com aquele... Com a laje, né. Só que faltou o tronco e depois a gente vai pegar, né. Bom, então rapidão vamos pegar ali o trigo. E é facinho pra fazer a colheita. Você vem nesses aqui e... Dá só um soquinho neles aqui. Não pule em cima da terra que já tá arada. Senão ela volta a ser a terra comum. Aí tem que arar tudo de novo. Então se você quebrar esse trigo, ele dá um triguinho aqui. A gente pegou quatro. E também dá mais semente, ó. De uma a duas sementes. Então a gente pode usar elas pra... E... Replantando aqui e aumentar a nossa plantação. E agora com esses quatro trigo... Dá pra fazer um pão só. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Só a gente colocar os três aqui em uma linha. E a gente pega o... O pão. Era uma vez. Um menino. E com muita fome. Ele de mocó. Aí eu aumentei um pouquinho a nossa barrinha de fome ali. Comendo o pão. Aí lá já ficou bom. Já tem outro trigo bom ali. E agora o que eu vou fazer. Eu vou... Voltar. Lá na nossa base. Pegar alguns equipamentos, né. Nossas coisas que ficaram lá. E olha só que beleza. Tá de noite. Então eu vou ter que viajar à noite pra lá. Porque é mais perigoso e mais divertido, né. Ah, que legal. Vamos fazer então... Uns dois barquinhos aqui. Só pra gente... Ter uma segurança. Caso o nosso quebre, né. Deixa eu plantar essa semente lá de novo. Só pra ficar com ela aqui. E... Bom... Vou tentar quebrar essa espada de pedra aí na cabeça dos monstros que a gente encontrar. E esse barulho que a gente está ouvindo de zumbi... Eu acho que é alguma caverna. Embaixo da nossa ilha aqui. Porque... Eu dei uma olhada em volta e não achei zumbi nenhum. Então vamos... Voltar lá na base. Eu espero que não aconteça nada, né. Ixi. Ah, já de cara com o creeper. Oh, beleza. Ixi. Entrei no lugar errado. Ai, não. Volta. Ai, caramba. Sai fora. Olha aí. Já vem em cima já. Ah, não. Quebrou meu barco. Aí, eu falei pra vocês. É fácil quebrar o barquinho. Eu sou perito em quebrar barco. Ui. Quase bati. Pra onde é que a gente estava indo? Nem lembro... O lugar. Ah, ali. Tem uma tocha ali. Beleza. Então é pra cá. Olha, já tem uma recepção de zumbi aqui já pra gente. Ah, beleza. Sai fora. Novo barcozinho. Sai fora. Sai. Uh, uh. Deu bug aí, galera. Nossa. Ui, voltei. Tinha dado erro. Tive que reiniciar o jogo. Sai fora. Aí. Olha o aranha também. Sai. Sai. Vaza aí. Beleza. Nossa, aí. Tem bicho em tudo quanto é louco. Corre para nós. Au. Sai fora. Sai fora. Ai, caralho. Corre, 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 corre. Zig-zag, zig-zag, fez um pega. Acabou de dar um bug no jogo. Travou e cheio de monstro em volta. Nossa, que... Boa hora pra travar, hein. Tá louco. Vamos jogar essa espada de pedra fora aqui. Não tá servindo pra nada, velho. Vamos usar de diamante. Vamos pegar a picareta. Nossa, eu tô cheio de item inútil aqui. Pera aí. Bom, vou pegar os itens certos aqui. Pegar a minha caminha. Pera aí. Aí. Vou arrumar aqui o inventário e eu já volto. Bom, eu peguei o que eu pude aqui. Tá uma bagunça gigantesca no meu inventário. Vamos deixar esse fato pra lá. E vamos descer lá embaixo na caverna. Eu já vou pular pra lá na caverna. Mas a gente vai pegar um pouco de obsidian. E nós estamos aqui de volta no lago de obsidian que eu tinha feito. Lá na frente tem um enderman. Oh, caramba. Eu olhei pra ele. Ui, droga. É da mãe. Sai fora. Uh, sai, 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 sai. Sai. Uh, uh. Mestre Ninja do Combate. Ah, ele não dropou nada. Ele dropa uma... É, chama Pérola do Fim. Que é um item muito bom também. Só que depois a gente vê, né? Ah, esqueci de trazer o meu balde com água. Eee, que legal. Deixa eu ver se tem água aqui em volta. Ah, tem. Deixa eu subir lá em cima. Porque a água é importante pra gente minerar o obsidian. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Vamos... Deixa eu jogar um item fora aqui rapidão. Deixa eu subir até o bloco fonte. Dessa água, né? E a gente pode pegar ela. Aí, peguei. Beleza. Então, pra minerar o obsidian com segurança... Opa! Filhotinho de zumbi. Oi, oi. Sai fora. Olha, é rápido pro caramba. Pra minerar o obsidian com segurança, como a gente tá do lado de lava aqui... É mais seguro a gente fazer o seguinte... A gente quebrar um bloco antes do obsidian e encher ele de água. Assim, se tiver algum... É... Algum bloco de lava aí embaixo... Desse que a gente já tá minerando... Ele vai se transformar em obsidian na hora. Aqui, no caso, não tinha. É... Vocês perceberam que eu troquei pra picareta de diamante. Ela é a única que consegue minerar o obsidian. E... Pra vocês verem, olha só. Demora pra caramba, opa. Uh! Sai fora. Ó! Tô esperto, rapaz. Não vai vir entrar, não. Vamos pegar... Vou pegar mais alguns obsidians aqui. E daqui a pouco a gente volta lá no topo da caverna já. Bom, então como eu falei, eu tinha colocado água aqui. Fui minerando, peguei alguns obsidians. E aqui você pode ver, ó... Que os de baixo... Acabaram... Que eram lava, né? Acabaram virando obsidian novamente. Aí eu peguei 18 deles. Ah, coitado do morceguinho. E a gente vai voltar lá pra cima. Inclusive, eu acho que uns 2 ou 3 filhotinhos de zumbi tentaram me matar, hein? Tá feio o negócio. Sai fora, sai fora. Esse daí é som de creeper morrendo. É, tem que ficar esperto na caverna. Bom, então agora eu vou voltar lá na minha base da nossa casinha. Bom, então eu tô de volta aqui na nossa base. Eu peguei os 18 obsidians. Num próximo episódio eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer com ele ainda. Eu coloquei alguns itens meus aqui. Tô organizando um pouquinho. É, como eu peguei a minha cama, vamos colocá-la lá no nosso quarto. Nosso quarto. Caramba, eu tô bom de falar português hoje, hein? E eu quero colocar ela aqui. E legal. O chão ainda tá de grama, eu devia ter cortado algumas árvores. Eu quero fazer um chão de tronco de árvore, igual esse em volta, assim. Vamos ver. Eu tinha plantado uma desses pinheiro preto aqui. Aí já cresceu. E como vocês estão vendo aí, pra variar, tá chovendo. Lembro se eu tinha gravado algum vídeo chovendo. Se estiver ouvindo algum barulho a mais do que o jogo aí, é minhas gatas que elas tão... Tão que nem doidas aqui, correndo pra lá e pra cá. Não sei por que eles ficam doidos, assim, de noite. Bom, então eu vou pegar um pouquinho aqui de madeira. Aquele obsidian eu vou usar pra fazer a mesa de encantamento. Que vai servir pra gente encantar os nossos itens depois. Colocar mais dano na espada ou mais rapidez na nossa picareta e tal. Depois eu vou explicar certinho no próximo episódio. Como vocês viram, quase que eu morro. Deu um lag muito estranho no computador. Eu tive que reiniciar o Minecraft aqui do nada. Eu achei bem estranho. Sorte que eu não morri, né? Deu tempo de gravar ainda. Vamos ver. Bom, eu vou trocar o chão aqui por essa madeira aqui e a gente vê como é que vai ficar. E aí, o que vocês acham? Eu achei que ficou bem legal. Parece um piso de madeira meio estranho. Mais aconchegante aqui o quarto. E eu esqueci que eu devia ter pego mais madeira pro teto. Beleza. Nossa, esse barulho da chuva tá muito alto. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo abaixar ele aqui. Clima. Clima aqui abaixo? Abaixou um pouquinho. Acho que ficou melhor. O trigo... Dá pra gente usar pra outra coisa. Que eu... Tá difícil ficar fazendo só esses pães aí que não tá alimentando nada, né? A carne alimenta mais do que o pão. Então vamos tentar... É... Nossa, eu só tenho dois só. É, dois é o suficiente. Vamos pegar um lacinho. Vou tentar começar uma fazenda de... De ovelhas. Deixa eu fazer mais... Gravetos aqui. Pra gente poder fazer cercas. E... Aí a gente vai... Vamos pegar umas ovelhinhas aqui que tiver aqui em volta. Já estão vendo que quando eu tava construindo... Tava cheio de ovelha. Até pulando no meio das coisas aí. Agora... Que eu tô querendo achar duas. Não acho. Aí beleza. Eu vou achar aqui. Pegá-las no laço e trazer... Até a nossa base. E... Aí eu já volto. E aí... Olha só que legal. Consegui achar duas. Tavam lá do outro lado da ilha. E agora eu vou tentar fazer uma... Um cercadinho aqui pra elas. Só pra gente... Ixi... Vai faltar cerca ainda. Hum... Bom, deixa eu pegar mais cerca. E fechar um cercadinho aqui. E eu já volto. E pronto. Eita. Tô travando. Bom, agora é só a gente... Trazer nossas ovelhinhas aqui dentro. Ai, que brinqueiro. Peraí. Aí se você clicar com o laço num pedaço de cerca... Você amarra elas na cerca aqui. Legal. Mas eu não quero. Quero só tirar o laço delas. E agora se a gente der um pedacinho de trigo... Você pode ver que elas já ficaram espertas aqui em mim. Vem atrás de mim. Porque elas gostam de trigo. Então... Uma pra cada um e... Cadê? Ai, que bonitinho! O tamanho da cabeça, da ovelhinha, filhote... É assim que a gente vai... Criando mais animais aqui. Pegando o trigo. E usando ele pra... Fazer eles cruzar aí e criar novas ovelhinhas. Fuf! Nossa, eu acho que a gente fez bastante coisa nesse episódio. Até aumentando a nossa fazenda aqui. E eu tô morrendo de fome de novo. E legal! Bom... Eu acho que... Isso daí... É o suficiente, né? Fizemos bastante coisa hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você gostou, clica aí em gostei. Se não gostou, deixa o não gostei. Não tem problema. Deixa o comentário aí se você quiser... Que eu faço alguma modificação. Ou se você tiver alguma ideia... Pra que eu posso fazer aqui... De próxima... Algum próximo projeto. Sei lá. Você pode deixar o comentário aí embaixo. Bom, e... É claro... Não se esqueça de compartilhar. Certinho? Falou!